Música Começa a partir de agora mais uma edição do quadro Conversando com Gilberto aqui no Portal Quinarim O portal de notícias de Senador Fiamar E comigo aqui nos estúdios o vereador Magido Lima 40 anos, casado, pai de dois filhos, comerciante, produtor rural E agora vereador Vereador, seja bem-vindo ao nosso Paz Paz Obrigado Gilberto, eu agradeço o espaço Primeiramente quero agradecer a Deus, estou a sua exposição Agora vereador, o senhor foi eleito pelo PSDB O seu partido recentemente perdeu em primeira instância o mandato do prefeito James Lanz Qual vai ser a sua postura a partir de agora? O momento é muito delicado, eu acredito muito na justiça E reafirmo mais uma vez, confio em Deus Eu tenho certeza que na segunda instância nós vamos ganhar, se Deus quiser E vai dar tudo certo Agora vereador, qual vai ser o seu comportamento então na Câmara Municipal? Mediante esses primeiros dias e essa decisão da justiça Gilberto, o momento é delicado Eu quero dizer que meu comportamento na Câmara é para... Eu sou vereador do povo e vou estar do lado do povo Se houver alguma coisa que venha... Que eu possa contribuir para o povo e sou vereador do povo e vou estar do lado Ok, vereador Magilto, vamos então seguindo O senhor acredita no retorno do prefeito James Lanz Gilberto, eu acredito porque as provas não são contundentes E a testemunha é muito confusa quando ela diz que o James deu uma roçadeira E que uma outra pessoa entregou E essa outra pessoa não foi chamada para depor E essa roçadeira nunca apareceu E a testemunha de 300 reais, o que o senhor acha disso? Se existe isso ou não na eleição? Rapaz, eu acredito que não existe, Gilberto Pelo fato de que como a testemunha falou que o juiz perguntou a ele Qual foi o local que ele entregou o dia, ele disse, foi na fila Na hora que eu ia votar E perguntou a ele se alguém viu, ele falou que não Aí depois o juiz pergunta a ele, mas como não se tinha muita gente na fila? Ele responde, é, mas não conhecia ninguém Então, e eu acredito que a justiça fala e eu acredito que assim que funciona Que para caçar o mandato, no caso desse dos transriais Precisava ter uma gravação, uma filmagem, certo? Ou então umas duas, três testemunhas para provar Esse, que o Jame estivesse dando 300 reais E o curso do Adabonal, existiu essa reivindicação? O que o senhor acha disso? O curso do Adabonal é um trabalho já da prefeitura Que já vinha fazendo ao longo do seu mandato O prefeito Jamis Lombes E eu acredito que isso aí é só uma perseguição política Pessoas que não aceitam a derrota Inventam esse tipo de denúncia E eu acredito que o nosso advogado está trabalhando muito bem E que nós vamos ser absorvidos E vamos mostrar que o Jame não foi um prefeito pouco Agora, vereador Magido Lombes, qual tem sido a sua bandeira de luta Lá na Câmara Municipal? Para quem o senhor tem atuado? Eu tenho atuado, primeiramente, eu quero até agradecer Os nossos nobres vereadores, Cleilton, Manuel, Macedo, Ney, Vanderson, Tião Alves Pelo trabalho que a gente vem fazendo Num coletivo, para que o nosso quinaria se torne cada vez mais um quinaria Como se diz, nossa amiga Lacy, bom viver aqui Então eu acredito que vai dar tudo certo E que nós vamos voltar, se Deus quiser, o mais rápido possível Agora, qual tem sido então, vereador, a sua luta é destinada aos produtores rurais? Qual tem sido a sua atuação? Como vereador do Quinaria, eu tenho lutado para todo o Quinaria Mas eu tenho um mandato voltado para o produtor rural Porque também sou produtor rural Mas não por isso, mas porque eu vejo a necessidade mais do produtor rural Porque o produtor rural, ele fica mais distante do acesso Do acesso a... As informações As informações As oportunidades As oportunidades, exatamente E daí, eu como vereador, eu até hoje estive com o Sérgio Petecão, o senador E eu fiz uma indicação a ele, para que ele lotasse para o nosso município Destinado à zona rural, que nós viessem a ser contemplados com uma máquina de fazer silo Porque nesse momento de verão, a gente tem uma perda muito grande na área de leite Para os produtores de leiteira, vacina de leiteira E na pecuária, porque nós não temos pátio, Gilberto No verão, o pátio se acaba e o gado perde muito a sua qualidade E aí cai muito a sua produção Então, com essa máquina, se Deus quiser, nós vamos manter o nosso gado gordo no verão Vamos manter a nossa mesma quantidade de leite de silo no inverno E com isso, quem ganha é todos Agora, vereador, obrigado pela sua participação Faça, então, as suas considerações finais Eu quero aqui, primeiramente, mais uma vez, agradecer a Deus E dizer que estou muito feliz em ser vereador de Senador Guilmar Porque é uma coisa que muito me orgulha É poder estar ali, contribuindo, ajudando E é isso que eu venho fazendo no longo dos anos Antes de ser vereador Eu acredito muito que a política não vai ser uma política ainda honesta Até porque, da forma que vem acontecendo, me desagrada As pessoas tentam tomar no tapetão Não têm consciência que foi derrotado Isso, para mim, é uma injustiça E que os políticos corruptos que aí estão ainda permanecem no carro Que a justiça tem que agir com justiça Que eu acredito muito ainda Que a justiça vai mudar, sim, se Deus quiser Obrigado, vereador Machu do Ima Obrigado a você que nos assiste Encerramos, então, aqui Mais uma edição do quadro Conversando com Gilberto No nosso portal Então, aqui Obrigado.